Isaías, capítulo 20 Sargão, o rei da Síria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod. E ele a conquistou. Três anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amoz. Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo, e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse. Durante três anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, com um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os edíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nu e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito, ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão. Vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar?